Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje, segunda-feira, vamos para mais uma mensagem e eu vou ler para vocês. Levante a sua cabeça, não fique triste. Por que vai aborrecer-se pelo que disseram de você? Por quanto tempo continuará queixando-se, reclamando? Vamos, levante sua cabeça e siga em frente. Você é filho de Deus. Caminhe seguro, porque aqueles que falam de você vão ficar parados atrás sem progredir. E quando eles perceberem, você já progrediu tanto que eles o perderam de vista. Tá. Autor desconhecido. E aí, você vai continuar com a sua cabeça baixa, desanimada, desanimado? Ou você pretende levantar a sua cabeça? O ano já está terminando. Já estamos caminhando aí para o Natal. Já estamos caminhando aí para o dia 31 de dezembro. Já já é janeiro. Ah, Cristina, mas tudo que está acontecendo aí fora, tá? Está acontecendo aí fora, mas nem por isso você vai deixar de viver. Nós precisamos tocar o barco. Com pandemia, sem pandemia, a gente precisa viver. A gente precisa erguer a cabeça. Levantar a cabeça. E nada melhor do que arrumar um bom trabalho. Trabalhar. Ah, mas Cristina, isso está difícil. Olha o que você está falando. Final de ano. Para de pessimismo. Para de pessimismo. Quando se fala em levantar a cabeça, é para que você se coloque para cima. É para que você saia desse pessimismo que você se encontra. As pessoas, às vezes, vêm trazer uma solução para você. Fala, olha, vai em tal lugar que está arrumando emprego. Olha, vai lá na loja, lá no shopping, que eles estão dando emprego agora de final de ano. Ai, mas para mim não vai dar certo isso. Você já é pessimista? Tudo que você vai começar a fazer, você já bota em pecilho? Ai, porque eu vou comprar tinta, a tinta está cara, porque o pano de prato está caro, porque a apostila da Cristina, ai, não sei se eu vou conseguir comprar. Ai, porque os riscos que a Cristina dá de graça lá no canal dela, ai, eu não consigo tirar os riscos da tela do computador. Ai, porque eu não acho ninguém que tire os riscos para mim. Eu não acho ninguém que imprima os riscos para mim. Ai, porque eu não posso sair de casa para mim, lá na lan house para imprimir. Tudo você tem uma desculpa, tudo você tem uma desculpa para andar com a cabeça lá embaixo. Para, para, porque eu já falei isso quantas vezes para vocês. Deus faz a parte dele, mas vocês também precisam levantar o bumbum da cadeira, da cama e fazer a parte de vocês. Deus, ele dá a vara e você vai pescar o peixe. Deus não dá o peixe pronto. Quantas coisas legais que eu estou ensinando aqui no canal, para que vocês possam aprender e vender. Quantas são as pessoas que abraçaram esta oportunidade e já estão vendendo, gente? E vocês estão pagando alguma coisa aqui? Não. A apostila, eu vendo sim a apostila. São mais de 70 riscos, gente, de bonecas novas, bonecas diferentes. Mas compra quem quer. Eu já deixei lá na minha página lá do Facebook, né? No grupo novo. Eu já deixei também lá no meu Telegram, no meu grupo do Telegram. Acho que são 83 riscos de bonecas de graça para vocês aqui que eu ensinei no meu canal. Vocês só vão ter o trabalho de comprar o papel manteiga ou então papel vegetal e tirar da tela do computador. Eu não tenho computador. Cristina, então vai no Malan House. Gente, comigo, vocês acho que já perceberam que não tem desculpa. Não tem desculpa. Gente, teve uma moça que falou assim para mim. Cris, eu faço as pinturas dos meus panos de prato e o meu marido que vende ovo na rua, no carro, ele leva meus panos e mostra para as freguesas. E aí? Tem uma outra moça que eu já cansei de falar para vocês aqui, que ela tem três filhos. Ela está trabalhando, que o marido foi embora, largou ela, abandonou ela com as três crianças. O menino mais novo, o menino mais velho, ele pinta as bonecas, a menina faz o crochê e o menino mais novo vai vender. Então, eles se uniram e eles estão trabalhando, pintando e muitos outros depoimentos que eu recebo todos os dias. E não é só o meu canal. Se você não gosta de pintura em tecido, nós temos aí crochê. Nós temos... E eu também ensino crochê aqui. Nós temos aí canais de bordados, canais de crochê, que eu não vou falar todos, porque senão eu iria esquecer algum aqui. De canais que eu gosto. Dicas também. Ah, a Cristina não gosta de artesanato, vai fazer comida para fora. Bolo de pote. Aqueles brigadeiros gourmet. Sai para vender, gente. Sabe, não tem desculpa para não trabalhar. Ah, Cristina, mas eu quero mesmo aprender a pintar. Mas eu não sei onde vender. Vende pela internet. Ah, mas eu não consigo vender pela internet. Então, saia, coloca numa sacola, vai de porta em porta, oferece, vai vender no farol. Fica lá no farol, ali, com os panos de prato mostrando. Eu duvido que você não vai conseguir vender essas bonequinhas. Ai, Cristina. Não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. Às vezes bate o desânimo. Ai, eu estou desanimada hoje, não estou contada de nada. Então, não vai pintar hoje. Não vai fazer crochê hoje. Vai dormir. Vai fazer uma boa leitura. Vai assistir um bom filme. Ouve boas músicas. Né? Dá uma volta no quarteirão. Vai observar a natureza. Natureza, as árvores. Vocês que moram aí no interior. Vocês que moram em cidades que tem bastante natureza. Vão dar uma volta. Aqui a gente mora numa cidade pedra, né? São Paulo. É tudo muito pedra. Tudo muito prédio. Muito, sabe? A gente não tem quase natureza. Mas o pouco que tem aqui, a gente gosta. Pelo menos eu. Eu gosto de quando eu saio, observar borboleta, passarinho. Sabe? Ver esses detalhes. Outro dia, gente. Uma moça mandou uma mensagem pra mim. De voz, né? Um áudio pelo WhatsApp. E de fundo, gente, estava aquele barulho de noite, sabe? Dos grilos. E eu amo esse barulho dos grilos à noite pra dormir. E aqui não tem. Não tem. E eu fiquei ouvindo o áudio dela várias vezes. Só pra ouvir aquele barulhinho. Que, claro, aí no YouTube tem vídeos que mostram esses barulhos da natureza. Às vezes eu coloco. Porque realmente aqui a gente não tem isso. Então, são pequenos detalhes que você pode transformar o seu dia. E tirar aquele desânimo. Agora, se você constantemente tem um desânimo. Então, você precisa procurar uma psicóloga. Conversar com a psicóloga. Colocar pra fora o que está passando. E ela vai te orientar. Porque não é possível você sentir um desânimo todos os dias. Às vezes vai no médico. Às vezes esse seu desânimo é uma anemia. Eu mesma, gente. Eu estou com anemia. Mas eu estou me tratando. Buscando alimentos. Eu tomo remédio pra anemia. Então, eu estou buscando me melhorar. Às vezes não é mental que você está desanimado. É no corpo físico. Eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada. Eu estou cansado. Às vezes você está com algum probleminha de saúde. Vai no médico. O médico vai pedir um exame de sangue. Vai averiguar tudo certinho. Mas vamos nos cuidar, gente. Tanto da mente quanto no corpo físico. Vamos aí dar este boom. Se levantar, se reerguer, levantar a cabeça. Como diz a mensagem de hoje. Porque tem pessoas que é tão pessimista. Tão pessimista. Que às vezes vem outras e dá uma solução. E aquela pessoa, por preguiça. Ela fala. Amanhã eu faço. Amanhã eu vou. Só que amanhã a sua vaga já preencheu. Só que amanhã. Aquilo que você queria fazer. Outra pessoa já fez. Às vezes brota aquela ideia na cabeça. Você não coloca em prática. Quando você vai ver. Outra pessoa já fez no teu lugar. Então, não pode, gente. Eu venho sempre aqui. Toda segunda-feira. Falando essas mensagens. Dando esses conselhos para vocês. Para que vocês. Levante aí. Sabe? Tenham força. Tenham ânimo. As coisas não estão fáceis lá fora. Claro que não. Não estão fáceis. Há violência. Pessoas ignorantes no trânsito. Pessoas que por qualquer coisinha briga. Pessoas que... Não está fácil viver. Não é fácil, gente. A gente tem que ter paciência para poder lidar com pessoas lá do lado de fora. A gente sai para a rua. A gente vai para a rua. E a gente não sabe o que vai encontrar. Porque o que tem de gente estressada. Gente ignorante no trânsito. Gente ignorante nos lugares para atender a gente. Sabe? Eu vou em lugares como no Poupa Tempo. Muitas vezes você lida com pessoas que você vai conversar. Que nem eu estou mexendo com a planta da minha casa. Com o inventário da minha casa. Vira e mexe eu tenho que ir no cartório. Vira e mexe eu tenho que ir lá no Poupa Tempo. Para pegar um papelzinho daqui. Um papelzinho dali, gente. É uma burocracia para pegar uma coisinha de nada. Por causa da casa. Aí esses dias eu fui para resolver a planta da minha casa. Que eu descobri que essa minha casa, a planta não estava registrada ainda. E aí eu fui lá no Poupa Tempo para poder entender como é que eu ia fazer. Aí os dois atendentes que estavam lá da prefeitura. Uma cara de deboche. Uma má vontade para atender, gente. Sabe? Que eu fiquei assim. Sabe quando você fica constrangido? Eu fiquei. Aquela má vontade. Eu falei, mas quais os documentos que eu preciso estar trazendo? Ah, está tudo explicado aí no papel. Só que aí eu fui ler o papel, gente. Estava escrito numa linguagem técnica. Que eu não entendo. Eu que sou leiga. Eu não entendo. Aí o que eu fiz? Eu marquei com a prefeitura. Eu sentei lá na frente do atendente. Um rapaz muito bacana. Que me explicou de uma forma, gente. Que pena que todos não são assim. Porque, claro, não estou generalizando. Mas tem pessoas que não merecem estar no trabalho que está. Tem pessoas que não merecem lidar com o público. Quantas vezes vocês também não vão em lugares assim? Que vocês pegam umas atendentes ou uns atendentes. Cavala. Cavalo. Para atender a gente, né? E esse atendente não. Ele foi muito minucioso em suas explicações. Porque eu falei, olha. Eu não sei essa linguagem técnica de vocês aqui. O que está escrito no documento. Você poderia me explicar melhor na linguagem popular mesmo que eu possa entender? Porque, gente. Esse negócio de advogado. Negócio de juiz. Negócio de cartório. Negócio... Tudo isso vem numa linguagem técnica. Que a gente que é leigo. Que não é estudado. Nesse sentido. A gente fica perdido. Né? E aí ele me explicou tudo bonitinho. Então eu estou conseguindo resolver essas questões. Que tem que ser só eu para resolver. Sabe? Tem dias assim, gente. Que parece ter uma mão, assim. Impressionando a minha cabeça. De tantas coisas que eu tenho que resolver. É coisas do canal. É o meu trabalho. Né? É coisas que eu tenho que resolver lá fora. É consultas médicas que eu tenho que levar meu marido. Ou eu mesma que eu tenho que ir. Então é uma correria muito grande. Mas eu me deixo abater? Não, gente. Estou estressada? Às vezes estou. Às vezes eu estou nervosa. Às vezes eu estou estressada. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Todos nós somos. Nós temos os nossos momentos. Né? Momentos de angústia. Então o que eu faço? Eu paro, respiro. Eu vou dormir. Eu me tranco aqui dentro do quarto. Eu e a Mabel. Mabel está aqui, ó. Mabel está aqui comigo. Minha companheira. Eu e a Mabel. A gente fica aqui no quarto. E eu procuro me distrair. Sabe? Ver outras coisas. Se eu estou com vontade de dar uma volta. Eu vou dar uma volta. Eu saio. E eu vou fazendo isto. Porque quando a gente está nervoso, estressado, a gente só está perdendo a saúde e a gente não está ganhando ideias. A gente não está resolvendo problemas. Ai, que vontade que eu tenho de fugir para o meio do mato. Viver igual um eremita que fala, um troglodita lá que é esse cara do tempo da caverna. Ficar enfiado dentro da caverna. Eu não tenho vontade de sair de lá. Ir lá eu vou ficar. Uma hora você vai ter que comer. Uma hora você vai ter que sair lá da caverna. Quando você voltar, seus problemas vão estar tudo aí. Então, é bom a gente enfrentar esses problemas. E quantos problemas que a gente tem. Principalmente quando é problema de saúde. Às vezes a gente está com um familiar doente. Às vezes a gente não está também muito bem. Mas a gente tem que enfrentar de frente. A gente tem que enfrentar de cara tudo isto. Sabe? A gente não pode esmorecer. A gente não pode amolecer. E ficar ali. Ai, não vai dar certo. Ai. Se você conversar com pessoas que vai te desanimar. Se você for ligar pelo que os outros vai falar de você. Você vai continuar na mesmice. Tá? Não fique triste. Porque vai aborrecer-se pelo que disseram de você. Muitas vezes a gente está lá, né? Com a cabeça. Isso que eu comecei a falar. Do texto. Só de levantar a sua cabeça. Olha quantas coisas que eu posso ficar aqui o dia inteiro falando com você. Neste vídeo. Né? Do seu desânimo. Quando fala de levantar a cabeça. Falei também do seu desânimo. Mas você está aborrecido porque falaram mal de você? Você está triste porque estão falando mal de você? Ah, gente. Vocês juram que vocês se preocupam com o que os outros vão dizer? Essas pessoas pagam as suas contas? Essas pessoas vêm aqui e falam. Olha, me dá aqui sua carteira profissional que eu tenho um emprego lá pra você. Você vai ganhar bem. Você tem certeza que você se preocupa com o que tua sogra, tua cunhada, teu gerro, tua nora, a tua mãe, teu pai, tua tio, papagaio, periquito, cachorro falam de vocês? Não tem que ligar, gente. Se você está bem, vão falar mal. Se você não está bem, vão falar mal do mesmo jeito. Se você fizer as coisas corretas, vão falar mal. Se você fizer as coisas erradas, vão falar mal do mesmo jeito. Então, de todo jeito vão falar mal. Se você comprar um carro novo, vão falar, nossa, teve sorte, hein? Teve sorte, é filhinho de papai, filhinho de mamãe. Se você, com todo o suor, com todo o seu sacrifício, você comprar uma casa, um apartamento. Se você imobiliar a sua casa, seu apartamento, você reformar. Ô, tem dinheiro, hein? Ô, filhinho de papai e de mamãe, deve ter ganhado uma herança. Ninguém vai observar as suas lutas. Ninguém vai observar que você sofreu tanto pra conquistar. Todos os centavos que você comprou um apartamento, todos os centavos que você comprou uma casa, o seu carro que você reformou, sempre vai ter uma pessoa pra te criticar. Se você faz parte de uma religião dentro da igreja, eles vão te criticar porque você tá querendo ajudar. Vão ter ciúmes, vão ter inveja de você, porque você é uma pessoa que se dispõe a fazer as coisas. Se você faz parte de uma empresa, você trabalha numa empresa, vai ter alguém dentro do escritório, dentro da firma, na linha de produção, seja lá onde for que vai ter ciúmes de você. Se você é uma pessoa humildezinha, que você não tem nada na vida, sabe? A não ser a sua saúde, a sua garra pra trabalhar. As pessoas vão ter ciúmes e inveja da sua garra, do seu trabalho, né? Da sua força de vontade de trabalhar e de vencer. A sua alegria dá inveja nos outros. As pessoas vão ter inveja do seu sorriso. As pessoas vão ter inveja da tua força de vontade. As pessoas vão ter inveja do pouco que você tem. Se você mora num barraquinho, se você é uma pessoa simplesinha, se você mora debaixo da ponte, mas você é alegre, você dança, você está feliz, as pessoas vão ter inveja de você. Então, não se preocupe com o que os outros vão pensar, de você vão falar, porque sempre vai ter aquela pessoa que vai falar mal de você. Vocês conhecem aquela história do menino, do velho e do burrinho? Pois então, eu vou contar assim por cima pra vocês entenderem o que eu quero dizer com essa historinha e com esse texto também. Tinha um velho, um menino e um burrinho. E este velho precisava ir pra cidade. E ele tinha que levar um menino, que era o netinho dele. E eles tinham o burrinho. Então, o que ele fez? Ele pegou o burrinho e foi andando com o menino na calçada. Ele foi caminhando com o burrinho. E aí, ele foi passando as janelinhas das casas. E aí, aparecia uma pessoa e dizia assim, Nossa, ele tem um burrinho. Por que não coloca o menino em cima do burrinho e não carrega o menino no burrinho pro menino não se cansar? Lá vai o homem, coloca o menino em cima do burrinho e passa na próxima casa. A pessoa olha e fala assim, Nossa, mas um velho no chão, caminhando, e esse menino em cima do burrinho. Por que que não pega esse velho, o menino desce do burrinho e coloca, e o velho não sobe em cima? Pra não se cansar? Aí, o velho vai pra agradar a pessoa, desce o menino, vai andando o menino, e o velho em cima do burro. Passa na próxima janelinha lá da casa, a outra pessoa olha e fala, Caramba, mas que isso? Este velho folgado, o menino caminhando, o velho em cima do burro, e o menino pobrezinho. Por que que não sobe os dois em cima do burro? Lá vai o velho, sentado no burro, pega o menino, coloca no burro e vai caminhando. Na próxima casa, chega na outra casa, a outra pessoa olha e fala, Mas que pouca vergonha! Pobre do burro! Os dois em cima do burro, judiando do burro. Aonde já se viu o velho menino em cima do burro e cansando o pobre do burrinho? Lá vai o velho, desce do burro, desce o menino do burro, e caminha o burro sozinho, e na próxima casa, a mesma história. Ninguém estava satisfeito com a situação do velho do menino do burro. Você acha? Alguém vai estar satisfeito com você também? Tudo que você fizer, ou vai estar certo, ou vai estar errado. Sempre vai ter alguém pra palpitar. Falar mal de você. Então, faça. Que se dane a opinião dos outros. Que se dane o mundo. Né? Que se dane. Vai fazer as tuas coisas. Vai crescer na vida. Dá uma banana pros outros que falam mal de você. Dá uma banana nessa sociedade que fala mal de você. E vai ser feliz. Vai fazer as coisas que você ama. Pô, Cristina, não tô aguentando mais trabalhar naquele escritório. Aquela minha chefe é uma peste. Aquele meu chefe é uma peste. Eu não aguento mais. Saia do seu trabalho, então. Dê uma banana e vai viver por conta. Vai pintar pano de prato. Vai. Ah, Cristina, você tá mandando a pessoa sair do emprego? Não. Eu tô mandando a pessoa ser feliz. Fazer aquilo que ela quer fazer. Muitas vezes a pessoa se acha na obrigação de estudar, né? Casar, noivar, casar, ter filhos e trabalhar ali como uma rédea ali dentro de uma empresa. Fazer tudo que a sociedade manda. Só que ela está infeliz. Pô, eu não quero me casar. Não quero ter filhos. Eu não quero trabalhar. Eu quero ir viajar. Eu quero vender minhas pulseiras, meus brincos na praia. Eu quero trabalhar na praia vendendo água de coco. Então, vai, meu filho. Você não precisa fazer o que os outros querem que você faça. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu tô dando apenas exemplo. Sabe? Exemplos pra que vocês sejam felizes. Façam aquilo que te agrada. Eu terminei os estudos, como eu falei pra vocês, porque era algo que faltava. Só que meus estudos, hoje em dia, não é dentro da escola. Enfiado, ouvindo professor e professora falar. Não, porque eu não quero, gente. Porque se eu quisesse, eu ia prestar um vestibular, eu ia fazer, sim, uma faculdade. Mas eu gosto, gente. O que eu gosto é isso aqui. Eu amo o meu trabalho. Eu amo, gente, o meu trabalho. Eu tenho sonhos, gente. Eu tenho muitos sonhos. Eu não vou dizer quais são. Sabe? Mas eu pretendo ainda realizar esses meus sonhos, se assim Deus permitir. Assim como vocês também têm o sonho de vocês. Então, lute pelos sonhos de vocês. Independente do que os outros vão pensar ou deixou de pensar. Falar mal, eles vão falar mesmo, de qualquer forma. De qualquer forma vão falar mal, vão falar bem. Sabe? Às vezes você pensa que uma pessoa está falando bem de você porque aquela pessoa vem, te abraça, né? Oh, minha querida. Oh, meu querido. Só que por trás, oh, tá metendo a lenha em você. Quantas são as pessoas que já fizeram isso comigo. E você acha, gente, que eu tô ligando? De forma alguma, gente. Eu quero é mais. Eu quero mais é ser feliz. E eu sou feliz. independente do que me acontece lá fora, do que me acontece, às vezes, dentro de casa, ou na rua, ou seja lá o que for. Eu sou feliz. Entendeu? A gente tem que ser feliz. É só isso, gente. Felicidade é um estado de espírito. Tá? Às vezes você fica triste, às vezes você fica chateado, mas a felicidade, ela não deixa de existir. Né? As pequenas coisinhas que você vai fazendo, as pequenas coisas que você vai conquistando no dia a dia, você tem que estar feliz. Você tem que ficar feliz com o seu progresso. Ah, Cristina, este mês eu consegui vender um pano de prato só. Tá bom. Você fique feliz pelo um pano de prato que você vendeu. Com certeza, esta pessoa que comprou o seu pano de prato, ela vai querer mais. Ou as pessoas que estão em volta dela, vai olhar, vai falar, puxa, que bonito o seu trabalho, eu vou querer também. Quem foi que fez? Aí vai lá outra, já encomenda, sabe? E assim vai, vai lutando. Vai fazendo os seus panos de prato, aí vai colocando pronta entrega, vai mostrando aí pra vizinha, vai pela cidade, vai no médico, já leva. Né? Nos postos de saúde tá cheio de mulherada, mas é a pandemia! Se você for pensar só na pandemia, você não trabalha, você não vive. Para de ficar somente vibrando nesse negócio da pandemia. Tá aí a pandemia. a gente tem que se cuidar, mas também não tem que se enterrar. Tá bom, gente? Não se enterre por causa da pandemia. Não se enterre pelo que os outros pensam, fala de você. Se cuida. Se cuida com o negócio da pandemia. Não é fácil, é terrível. Essa doença é terrível. Mas não deixe de trabalhar, não deixe de fazer as coisas que você gosta. Não se enterra em vida. Por favor, gente. Não se enterre em vida. Não deixe a sua vida passar e você não lutar pelos seus sonhos, seus objetivos. Levante sua cabeça. Não fique triste. Por que vai aborrecer-se pelo que disseram de você? Por quanto tempo continuará queixando-se, reclamando? Vamos, levante sua cabeça e siga a enfrentar. Você é filho de Deus. Caminha seguro porque aqueles que falam de você vão ficar para trás sem progredir. E quando eles perceberem, você já progrediu tanto que eles o perderam de vista. Vamos parar, pensar e refletir. Uma ótima semana para vocês. Uma ótima segunda-feira para vocês e vamos em frente que atrás vem gente e vamos trabalhar. Aguardem que essa semana vai vir, bastante vídeo para vocês bem legal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.